Eu sou DJ Ardelas in Hells E to com DJ Languit in Hells E temos uma história pra contar Come on! Discutiu com o namorado? Meme Eu sou Atalha TV? Meme Agora tudo que se faz nessa vida é para virar meme Em vez de vir me ajudar? Meme Em vez de vir me socorrer? Meme Até quando o presidente tá a falar, assunto vira meme Ah ué, vixe, tá a ver, né? Coisa que tá a acontecer, né? Alguém mandou pra aquele ali, depois daquele ali, pra todo Moçambique E nem se sabe se é verdade ou não é? E nem se viu se é ela ou não é? É que mesmo se dizerem que não é, já virou meme E nem importa se tá a animar muito Às vezes nem tá a dançar muito Mas às de vir amanhã, o tribunal é WhatsApp Discutiu com o namorado? Meme Eu sou Atalha TV? Meme Agora tudo que se faz nessa vida é para virar meme Em vez de vir me ajudar? Meme Em vez de vir me socorrer? Meme 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 Meme